Olha a menina da Globo No subsolo do shopping da Gávea Brilhou os olhos demais da atriz Que na novela lutou contra o dragão Ela falou tudo bem Eu quase disse que não Mais tarde pensei Ficou no meu coração Olha a menina da Globo Olha o mundo parando Olha a menina da Globo Roubou o brilho da lua Olha a menina da Globo No subsolo do shopping da Gávea Brilhou os olhos demais da atriz Que na novela lutou contra o dragão Ela falou tudo bem Eu quase disse que não Mais tarde pensei Ficou no meu coração Olha a menina da Globo Olha o mundo parando Olha a menina da Globo Roubou o brilho da lua Olha a menina da Globo Olha o mundo parando Olha a menina da Globo Olha a menina da Globo Roubou o brilho da lua Olha a menina da Globo Olha a menina da Globo